No fim de semana, um homem de 40 anos enterrou a namorada com vida e ainda enviou mensagens para a família dela se passando pela mulher. O caso aconteceu no Mato Grosso e a vítima era de Goiânia. Em Piracanjuba, o açougueiro Rafael Moura Lucas foi preso e confessou ter matado a ex-namorada Ariane Martins Duarte, de 31 anos, com mais de 30 facadas. Este ano, 20 casos de feminicídio foram registrados em Goiás. Embora o número seja um pouco menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, a violência doméstica segue preocupante. No primeiro semestre do ano, a Polícia Militar fez o acompanhamento de quase 98 mil medidas protetivas. Um aumento de 338% em relação ao mesmo período de 2023. O Tribunal de Justiça destaca ferramentas que têm surtido efeito positivo no combate à violência doméstica. É o caso dos grupos reflexivos para homens, autores de violência contra a mulher. São 47 grupos em todo o Estado e eles apresentam um resultado com baixo índice de reincidência. Os homens, autores de violência contra a mulher, que passam pelos grupos reflexivos, não voltam a praticar novos atos de violência em casa. Por isso, nós estamos criando mais grupos reflexivos para que nós possamos atender toda essa demanda. O índice de reincidência é praticamente muito pequeno. O Centro de Valorização da Mulher, o CEVAM, oferece 30 vagas para vítimas de violência doméstica. A presidente do CEVAM reforça a necessidade de investimento na conscientização para enfrentar a violência contra a mulher. Ensinar só o respeito. Eu não preciso ser maior que um homem e um homem não precisa ser maior que eu. Nós dois iguais, você entendeu? Porque constitucionalmente nós somos. Mas nós dois no dia a dia iguais, está ótimo, sabe? O país pode crescer muito mais do que vem crescendo.